É bom cantar um bendito, um canto novo louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo louvor. Ao Deus, Pai, que nesta hora as chaves da glória ao Filho entregou. Ao Deus, Pai, que nesta hora as chaves da glória ao Filho entregou. É bom cantar um bendito, um canto novo louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo louvor. E os céus se juntam com a gente, o povo contente canta com amor. E os céus se juntam com a gente, o povo contente canta com amor.